E aí meus amigos, estamos aqui pessoal, na tardezinha fria, correndo o ventinho aqui a gente debaixo dessa latada aqui das cabras, já botamos os cabritos para mamar, as cabras que estavam no campo, mas o vídeo, o intuito do vídeo, como tem muito vídeo aí mostrando cabritos e cabras, é mostrar o primeiro cabrito anglo nubiano que nasceu, aqui na nossa criação. A gente, eu há algum tempo, eu tenho um desejo de ter um reprodutor anglo nubiano aqui no rebanho, a gente cria mestiço, cria campo, cria solto, criamos reprodutores bons, porque se sair uma cabrita boa, um cabrito bom, o crescimento é rápido, é muito bom, melhora o rebanho. Certo que, na criação aqui que a gente cria, no campo que a gente cria, várias outras pessoas criam também, e a questão é que a gente cria reprodutores bons, mas muitos dos vizinhos não criam. Aí os bons da gente vai para as cabras dos vizinhos, e os ruins dos vizinhos vêm para as cabras da gente, mas não tem problema, a gente faz a nossa parte, nós fazemos a nossa parte, é como na vida, nós fazemos a nossa parte, Deus vê e a gente fica satisfeito, eu me dou satisfeito por isso. Eu não espero muito de outros, eu gosto muito de fazer a minha parte, e eu fazendo a minha parte, eu estou com uma consciência tranquila e meu dever cumprido. Essas cabras aqui pessoal, algumas que estão amojadas e as que pariram de ontem e hoje, mas aqui tem as que pariram antes, está aqui ó, todas comendo aqui, já foram dracadas, já foram soltas para o campo, essas aqui ó, muitas ali ó, tudo comendo, a gente botou comida, o canto aqui é separado, tem uma coberta para um lado do chiqueiro e outra para outro, aí essas daqui, no primeiro lado que a gente mostrou, a gente de manhã bota a ração num cercado ali para elas, se trancar aqui só à tarde, para que elas não param lá e algum predador venha atacar os cabritos, essas que estão desse lado, a gente bota para o campo, eu vou mostrar o cabrito anglo-nubiano, que surgiu aqui, é filho de uma cabrita, uma marran que eu comprei fora, eu comprei ela fora, é aquele que deve ter cruzado com um bode bom também, com um sangue de anglo, e saiu um cabrito muito bom, para ser cabrito de marran, o tamanho dele é bem, bem avantajado, está aqui ó, a marca, a orelha, a orelha dele, o tamanho ó, reitoso, reitoso mesmo, a gente torcer aqui, se crie bom, sem ficar sambudo, que do jeito que ele nasceu nutrido, a gente pode até, eu não comprar um reprodutor anglo-nubiano fora, já que a cabra veio de fora, o cruzamento, a consaguinidade, só vai dar depois de dois, três anos, que ele estiver no rebanho, a minha torcida aqui, esse cabrito, se crie bom, para que eu faça um reprodutor, anglo-nubiano com ele, engraçado que eu, aqui a, é rolado de um cantal, o bode é dividido ó, com esse cinto no meio, esse cinturão, o nome dele, já botei quando ele nasceu, o nome dele vai ser o bode dividido, ele aí, os quatro delanteiros e os traseiros, está dividido aí ó, nosso futuro reprodutor anglo-nubiano, se der certo, ele se criar, já está escrito, tá certo, tá certo, a orelhão dele, o aglo-nubiano é muito forte, aqui, para criar, ele a campo, mas, tem um, tem um, tem uma questão também, porque se ele for puro, se ele for mestiço, misturado com raça nativa, nativa, ele fica com um tamanho bom, com a qualidade do ângulo, e a rusticidade das cabras nativas, igual a essa aqui ó, a rusticidade de uma cabra dessa, é de inverno a verão gorda, isso aqui não é uma fraca não, para de dois cabritos, cria, cabra dessa raça aqui ó, essa mestiçagem com essa raça aqui, pode sair do tamanho do porto do anglo-nubiano, mas, tendo sangue dessa raça, é forte, é rocheiro, é nordestino, daquela lá também ó, cabra azul, se sair anubiano, com o sanguinho de uma cabra azul daquela, pode, deixar para reprodutor, que, é de primeira qualidade, do mesmo jeito é boé, a gente faz isso aqui, já com os boé, a gente bota os reprodutores boé, para cruzar com essas cabras aqui ó, mestiças aí, um cabra mestiço, ó, saem uns cabritos, com um ganho de peso muito rápido, e a rusticidade das mães, então, é show de bola, para quem cria campo, quem cria solto, nessas serras ali ó, nessas serras, espera aí, deixa eu para aqui mostrar para vocês, é como diz o Matuto, essas serras ali ó, acho que já solto por aí ó, não tem a paria não, pois valeu pessoal, isso aqui foi mais um vídeo, mostrando o nosso cabrito anglo-nubiano, peço a você que se inscreva no canal, ative o sino de notificação, deixe o seu like, comente e compartilhe,